Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de Roleta Misteriosa. Porém na Roleta Misteriosa hoje vai ser muito da hora, que a gente vai estar utilizando uma addon de animes, a Anime Universe V2.1. Inclusive a addon que a gente está utilizando no Guerra, tá ligado? Então ela atualizou e hoje a gente vai usar só os modos mais poderosos e as coisas mais roubadas da addon Anime Universe nesse vídeo de hoje. Sem olhar pra vocês, vamos explicar como é que essa série funciona, tá? Que merda é essa aqui? Inê manda um salve pro meu amigo Reverse. Cara, que... Enfim, rapaziada, é o seguinte, mano. Aqui a gente tem várias cores diferentes. Azul, amarelo, roxo, laranja, preto... Não, pera. Roxo, verde, preto, laranja, branco, vermelho. E cada uma dessas cores é apresentada pela Roleta. Então vamos supor, eu pego aqui o meu arcozinho com uma flecha, tá ligado? E eu vou vir aqui e vou clicar nesse botão de teste minha sorte. Quando eu clicar nele, eu vou ficar sem ver nada e eu vou ter que acertar uma cor. Então vamos supor, eu mirei aqui e eu acertei o branco. Logo, a cor branca vai ser a minha cor. A primeira porta que eu vou pegar vai ser a porta branca. Então, o seguinte, aquele que mais ganhar PVPs é o grande vitorioso. Cada vez que você ganhar um PVP, tu ganha um ponto. No final, quem tem mais pontos é o grande vitorioso. Então quem mais ganhar tem mais pontos e vai ganhar a série. Vai ser considerado melhor de hoje na addon de animes do Minecraft. E bom, aqui atrás nessas portas tem modos muito diferentes e muito poderosos também. Então, pra ser bem sincero, mano, eu não sei qual modo mata qual modo ou qual modo é mais poderoso nessa addon aqui. Porque afinal, a addon tá nova, velho. O bagulho tá bem absurdo. E aí, suave? Opa! E aí, de boa, Tuto? Tava aplaudindo ali, você já pegou tua cor favorita, né? A branca, mas vai começar com... Ah, claro sim, com certeza. Qual é a gracinha que ele tá fazendo hoje aqui, velho? Hoje eu tô vendendo um diamante, ó. Essa aqui é apenas 5 reais, essa aqui é apenas 10 mil reais. O que que muda da addon de 5 pra 10 mil? É, nada, só tem que fazer isso. Valeu, valeu, valeu. Ó o Rafa. Consegui roubar, né? Passou o Rafa. Boa, Tuto. Boa, valeu, Tuto. Ó o Rafa. Valeu, tamo junto. Ó, vem cá, Reverse. Mas agora eu pergunto. O que que vai... Faz sua historinha aí. O que que muda da addon de 5 pra 10 mil? Só uma curiosidade, mas... Mano, é que eu decidi fazer isso pra, né? É, o Panto ganha um dinheirinho, né, mano? Entendi, mas o que que muda... Isso é engana bobo. Isso é coisa trouxa. É, o que que muda da addon de 5 pra 10 mil? Nada. Nada, só muda a direção e... Aqui, ó. Essa aqui tá aqui do lado direito e essa aqui do lado esquerdo. Eu achei essa aqui do lado direito e essa aqui do lado esquerdo, porque, né, foi o Reverse. Cara, na cabeça... Eu, eu... Às vezes eu paro pra pensar o que que passa na cabeça dele, velho. É o seguinte, Reverse. Como você hoje vai ser o juiz, barra lixeiro, barra sei lá o quê, então já trata, já trata de ajudar nós aqui no PVP, que nós vamos ativar o PVP pra ver quem vai ser o primeiro. Toma aí, Dan, deixa a espada. Tu tudo já tá com a espada dele, eu já tenho a minha também. Meu Deus do céu. Tem uma vaca. Meu Deus do céu. Gostou da minha carga? Cara, vamos logo no PVP, vai, mano. Aquele que sobrar vivo vai ser o primeiro a dar arcada, vai. 1, 2... Dan está fora. Dan está fora. Juiz conta, juiz conta, juiz conta. Vai. 1, 2, 3 e 3, 2, 1 já. O cara tá tirando teu posto aí, né? Bom, legal. Bom, ele tá aqui no juiz, né? Então tá ótimo. Oxi. Vai. Oxi. Esse é o poder level. Esse é o poder level, né? Meu Deus, tá bugando. Ah, velho. Meu Deus. Nossa, você... Mano, por que você me deu um critical, velho? Meu Deus do céu. O cara roubava, mano. Não, você é o poder level, eu não consegui bater na hora, velho. O vencedor desse PVP aqui, ó. Ergue aí as suas mãozinhas, velho. Mano, vocês não têm noção do que acabou de acontecer. Eu upei de level. Assim que eu upei de level, olha o que eu ganhei. Ah, que da hora. Eu ganhei e utilizei isso. Claro, eu ganhei. Por quê? Foi por isso que eu... Mano, ele ganhou o mandamento. Eu ganhei o mandamento de Rani, Zé. Quando eu upei de level. Eu acho que não valeu. Mano, não. Claro que não. Se vocês tiverem upado... Se vocês tivessem... Não, juiz. Pensa comigo. Se eles tivessem upado... Olha lá. Não, não adianta tentar comprar o juiz, não. Se eles tivessem upado de level, eles não poderiam ter usado também? É, ué. Tá no meu envio. Olha lá. Apaga 50 nada. Bom, isso é verdade. Até... É bom. Até eu usaria. Mas tentar me comprar, talvez eu... É, até eu usaria isso aí, né? Então, se o juiz permitiu, a regra é clara. Segue. Vamos embora. Mas, cara, o que adianta se o juiz é pilantra? Cara, ele seria ladrão se eu tivesse aceitado o suporte de vocês, mano. Vocês queriam pagar o juiz, cara. Não, não. Não, não. Não, você ficou quieto. Agora o Donald é um verme. Bom, vamos lá. Vai, vamos lá, no 3. Deixa eu ver aqui. Vamos ver qual vai ser a cor que eu vou pegar, mano. Putz, você me perdi um pouco. Branco! Branco? Branco, 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 branco. Branco, branco. Foi, né? Ai, sim, parabéns, Inêsão. Foi um cheio nessa merda, cara. É porque eu abri a bosta do Invy, cara. Quando eu abri a merda do Invy, eu me perdi noção de onde estava. Eu queria mirar no laranja. E depois eu ia pegar preto. Ué, cara. Eu tô tentando achar meu arco aqui. Mano, tá no baú, cara. Tu é muito cego, velho. Tá aqui no baú, mano. Meu Deus do céu. Caraca, realmente, você é bem cego. Eu acho que ele não vai acertar nenhuma cor, rapaziada. Pode ficar de boa. Acho que não. Ele vai mirar no preto e vai acertar no invisível. Olha lá. Ah, preto. Preto. Eu falei, né? Que ia acertar preto. Legal, 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 legal. Vai lá. Doce agora. Laranja. Laranja. Caraca, eu peguei, mano. As duas cores que eu mais gosto, os caras pegou. A cor que eu mais odeio, eu peguei. Legal, mano. Que top. É, mano. Eu não sei se pode ser o melhor modo desse... Nossa. Mico, expressão de psicopata. Eu peguei uma coisa muito ruim. O quê? Você irá ver. Tá, beleza. Vamos lá, no 3. Todo mundo ativa os modos. Vai, vamos. Pera aí, pera aí. Eu conto, cara. Calma, calma, calma. No! Eu já ativei, bora. Bom, é, já ativou. Bom, 1, 2, 3 e ativem. Ah, da hora. Da hora. Ouviram o barulhinho já, rapaziada? Ó, dois. Já sai de perto já. Vamos sair. Acho que já sai pro lado de fora porque acho que é mais fácil pra nós. Ele tá roubado, né? Ouviram o barulhinho já, galera? Ixi, paga. Pode ir. Pode estar valendo já ou é reverso? Bom, teve valendo em 3, 2, 1 e 1, 2, 3 já. Mano, vocês zoaram tanto o meu modo, velho, que eu consegui pegar o modo. O que é isso aqui que dá pra gente tá? Ah, tá de Sukuna. Sim. Caraca. Nossa, ele é muito roubado, velho. Mano, eu sou muito roubado. Minha vida nem conseguiu encher toda, pô. Matei um. Minha vida nem conseguiu. Mas você me deu três sapas, cara. Eu morri. Nossa, já era. Mas eu morri. Minha vida... O Sukuna também é muito forte. Eu não consegui... Minha vida não enche toda quando eu me transformo. O Sukuna superior me enche a vida inteira. Muito merda isso, cara. Boa, Dante. Jogou muito, velho. Caraca, mano. Eu fico com duas barras e meia menos de vida, velho. Cara, sim. 1 a 1 a 0, né? Ah, cara. Que merda. Bom, vai lá, vai lá, vai lá, Dante. Vai lá, vai, Dante. Vai, vai, vai. Caraca, que merda. Ô, mas se eu tivesse dado um tapa no Dante, eu poderia ter matado, mano. Talvez. Não, não. Porque não dropava. Como assim? Não dropava. Nada? Nada. É... Roxo. Roxo. Porque, tipo assim, meio que seu tapa não enchia, me dava metade da vida. Caraca. Seu tapa me dava metade da vida, né? Tipo, metade de uma barra, Dante? Não, metade da vida mesmo. Dez barras, cinco barras. Se eu te teste dois tapas, eu te matava, idiota. É, então. Tipo isso. Então. O único problema é que eu não tinha vida pra fazer isso. Se eu tivesse vida, aí seria bem diferente. Bom, quais cores recitaram? Ah, sobrou verde, amarelo, azul e vermelho. Verde, amarelo, azul. Tem roxo, já foi, né? O Dante pegou. Acho que acabou de ser. Tem o roxo. É, tem aquele botãozinho ali no meio, né? Bom, tem real. Mas tem vermelho também. Vermelho pode ser que tenha uma coisa boa, mano. Bom, eu sempre... Mano, eu queria muito... Bom, é que roxo já pegaram, né? Roxo já pegaram? Agora é o Dante, tem que acabou de tirar. É, roxo é o Dante, minha cor favorita. Amarelo, verde... Mano, acho que eu vou mirar numa cor totalmente nada a ver, velho. Só pra ver se eu vou ter sorte. Dessa vez eu vou no nosso cor tipo... Ele vai no verde. Não, não. Vou no nosso cor muito estranho. Tipo azul. Azul. Nossa. Exatamente. Eu quero numa... Sim, eu quero numa azul. Então eu quero umas cores que eu nunca uso. Tá ligado? Ah, tá. Mas o pessoal tem que entender que você tem cor preferida. É, então. Eu tenho cor preferida. Azul, Tutu. Caraca. Ai, acabou. Nada. Mano, vai lá. Nada. 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 Uma coisa que o peixe faz. Nossa, mais pra baixo, mano. Muito mais pra baixo. Muito pra baixo. Cara, eu tava bem no meio do bagulho. Nossa, velho. Tu tava no meio do negócio lá voando. Vai lá. Depois eu trouxe. Beleza, roxo. Fez o Dante. Já foi. Já foi. Caraca, cara. Amarelo. Amarelo. Legal, amarelo. Não tem alguma coisa. Ia passar vergonha se não acertasse nada. Que da hora. Bom. Mano, eu tô com muita sorte nas cores estranhas. Muita sorte. Nossa. Você pegou muita. Toma. Nossa senhora, o Gojo. Que legal. Tu pegou o que, Tutu? Ah, mano. Eu peguei logo o Ricudô, né, mano. Com esse barulhinho aqui que eu nem sei. Star Platinum. Ah, tu pegou o Stand. Que da hora. O Star Platinum, equipa. Olha que louco. Eita. Quando você... É, então. É da nova atualização dela, pô. Quando você bate, ele bate junto. Quer ver, ó. Me acerta um tapa. Ó. Tá vendo? Da hora. Nossa, que lindo. Da hora. Toma. Ele é da hora. Ele é da hora pra caramba, mano. Meu modo é muito mais forte do que o meu. Mano, meu modo é muito roubado. Foi mal. E você, Danit? Tá com o quê? Ah, uma coisa bem ruim. O quê? Caraca! O maluco tá de leve, velho. Tá falando que é ruim. É. Mano, esse é a forma de um Aquino. Só essa espada acho que vai me surrar já, velho. Mano, caraca, que surreal. É, mas a espada só pode apertar com o botão direito, tá, Danit? Que é o de clicar na tela. Que aí você vai girar. Sério? É, senão todo mundo tá na mão e você tá com uma espada, né? É a mesma coisa se todo mundo tá com uma espada de madeira. É com esquerda, não? Eu acho que com o direito você vai matar todo mundo, né? É, com o direito. O direito é o que ele vira Beyblade. Vai, vamos lá. Um, dois, três. Pera aí, eu, eu, eu... Caraca, cara, então conta, miserável. Um e um, dois e três, já. Mano, eu vou focar primeiro e matar o Danit, que ele é mais forte. Nossa, que eu sou o mais forte o quê? Você é mais forte. Eu tô ligado desse lado. O Danit não é mais forte, mano. Não, ele, o Danit é mais forte. Aonde? Não, não, fora eu, claro. O Danit é o... Eu sou o mais forte, o Danit é o segundo mais forte. Ah, não tem como, velho. Não tem como, velho. Bom, tem que parar aí. Ô, mano, pensa aqui. Ele pegou meu modo. Peguei? Verdade, olha só. Ele pegou pra mim o caramba, ele tá me batendo. Ah, não, tá, não. Mano, olha isso. Ele matou, ele matou a merda do bagulho que tava junto comigo, velho. E ele me deu duas barras em uma girada que ele deu. Literalmente. Ah, então deixa eu ativar meu modo pra ver. Então, teu modo é... Dá um tapa normal com teu modo. Dá um tapa normal. Dá um tapa normal. É, ele é bem forte, mano. Ele é realmente bem forte. Aí você dá um tapa... Deixa eu ver com esse aqui. Vai lá, dá uma girada. Dá duas barras. Três, quase três barras de vida. Praticamente três barras. É, é... Três desses você me mata, mano. Tipo, e olha que eu tô de God Joe, tá ligado? Então, fora o meu modo, teu modo é o mais forte. Não vi nenhuma sorte, né? Bom, é duas cores, é. É só duas que sobrou agora, né? Sobrou. Só eu, Dante. Sobrou qual? A verde e... Verde e vermelho. Verde e vermelho? Caraca. Eu sou o primeiro agora, porque eu sobrei vivo, né? Bom, então... Verde e vermelho. Ah, vermelho tá... Eu acho que eu vou no vermelho, porque eu também nunca vou no vermelho, mano. Hoje eu tô indo só nas cores que eu nunca jogo. Vocês perceberam? Ah, nada. Vermelho é a cor da sorte também. Vermelho agora. Vermelho, boa. Beleza. Mano, eu tô indo literalmente em todas as cores que eu não jogo. Verde é só se quiser mirar no... É, só se quiser mirar no botão. É lógico que eu vou no meio. Então, beleza. Então, tu tem cinco chances, mano. Vai lá. Uma. Duas. Muito longe. Três. Quatro. Acabou. Acabou? Tem mais uma bala só. Você tava muito perto agora. E... Cinco. Do lado! Caraca! Do lado! Nossa! Pegou em cima. Pegou em cima. Isso aí não é o que eu tô com o botão, porque não acertou o botão. Olha aí. Acertou. É, isso. Isso mesmo. Nossa, quando acabar aqui eu vou dropar esse juiz, vale. Eu quero muito. Eu quero... Beleza, Marinho. Valeu, obrigado. Eu queria muito ver o que tem na... O que tem na do Dante, velho. Relaxa. Eu vou dar uma olhada no que tem na sua, né? Não, eu já peguei o meu já. E aí, Dante, vamos lá? Você tá... Ah, você tem que desativar teu modo, Zé. Você tá com o modo ativado. Ó, eu tô pela velocidade. Vamos lá, no três. Vai, ele tá no DMT, tá não? Tá, tá no DMT. Ah! Tira no DMT, Zé. Que da hora, tio. Essa última batalha. Que isso? Que da hora. Que da hora. Essa última batalha ali, mano. Essa última batalha vai ser boa. Essa vai ser boa. Vai. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Já. Vamos lá. Meu olhando bravo. Mano, eu gigantesco o tamanho do mundo atrás de querer arrebentar no soco. Beleza. Ah, mas dele é modo berserker. É. Um, tá a pano é gostosa. Caraca! O teu... Ô, você tomava muito dano, pelo menos? Não, você tirou cinco corações. Caraca! O modo berserker é muito poderoso. Caraca! O modo berserker é muito forte, mano. Nossa! Ah, bom. Mas eu tive sorte... Mano, eu tive sorte de todos os outros que eu peguei. Tipo, eu tive um gojo, um instinto superior completo. E agora, eu só tive azar nessa última que foi um colossal, mano. Tipo, porque o... É. É, porque o titã de ataque era muito mais forte. Como prometido. É, o colossal era muito bosta, mano. Bom, você vai ver. Thank you. Olha lá. Caraca, o cara virou gojo. Dane-se. Enfim, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Deixa aquele gostezão pra mais. É, hoje não deu pra nós, né, mano. A gente teve... Mano, a gente teve muita sorte pra mandar real. Eu acho que o único azar que não fez eu ganhar foi a ferrada do instinto superior completo. Porque a vida dele não enche toda. Porque senão eu já teria ido pra final com dois pontos. Eu já iria ganhar de qualquer jeito, tá ligado? Mas, bom, até o próximo vídeo. Deixa aquele gostezão pra mais. E fui!